O que você está filmando? O que você está filmando? O que você está filmando? O que vai acontecer aqui? Olha só como nós vai Olha como ele vai, muito forte Olha só que menino forte Eu não sou bodybuilder Está filmando ele que eu gosto Está acabando Acerta Deita meu vizinho Lá É que eu estou vendo Estou vendo? 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 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 15. E essa braceta, hein, Luiz? É a fibra que nós esqueçamos, é a chama que ela vem. E como aqui tá mais tranquilo, eu vou formar as três filhas. Então, é isso. Pessoal, vamos lá. O seguinte. Quando você vai de ponto? Faz uma coisa de compreender. É do sai da frente que tá filmando. Vai, velho! Mais brincas ou para o pastão, ok? Quem tá começando a voar aqui, o pastão, o Léo. Bom, vamos lá então. Se organizar o outro pastão ou o M&E que forma entre umas ou três filhas. Boa, Léo! Rapidinho, galera. Vamo lá. Quem já tá com o pastão leve, quem já vai usar o pastão, faça suas filhas aqui. Tá pesado, Léo? Tá. Vou fazer o que agora? Tricepeira. Cadê? Mostra aí esse muco. Cadê? Não vou forçar, senão a galera vai achar que eu sou bodybuilder. Não puxa nenhum. Um! Bora! Vou limpar o gol, mas tem alguém fazendo sincronia. Boa, são! Léo, não é força, não é pra ficar rebolando com a minhoca. Aí! Ó, supineira. É supineira. Vai! Vamos lá, Vigilésio. Vamos lá, Vigilésio. Vamos lá, Vigilésio. Vamos lá. Viaco também.